Oi pessoal, meu nome é Denise Jardinieri, eu comprei essa máscara facial aqui de carvão e eu vou testar aqui com vocês, vou passar, vou ficar o tempo que pede aqui e depois vou contar pra vocês, vou fazer a resenha do que eu achei dela, bora lá? Vou começar aplicando aqui o rosto todo, sem pegar na sobrancelha, nos olhos, aqui pede pra ter cuidado pra não pegar nos olhos eu já ouvi dizer muito bem sobre máscara de carvão, aí eu comprei dessa marca aqui, pela Shopee e vamos testar, foi super baratinha também se não for tão boa, não vou perder muito dinheiro, porque ela foi super barata vou fazer o teste aqui, a aplicação dela é boa, é bem consistente, mas espalha bem passar bem aqui perto dos olhos, por causa da minha olheira e eu tenho cuidado bastante da minha pele, coisa que eu não fazia e agora eu tô fazendo bastante eu faço meu skin care todos os dias, tô usando os produtos que eu compro, porque antigamente eu comprava os produtos e não usava chegava a vencer e eu jogava fora, agora não, tô cuidando bastante, a idade chega também né? e a gente tem que cuidar a pele quanto mais hidratada ela menos fica com marca de expressão e agora que eu estou trabalhando nessa área de estética então, tô cuidando bastante eu tô até cuidando dela, porque eu vou fazer pra semana que vem uma... o procedimento do microagulhamento com dermapen que eu estou trabalhando com isso e vou fazer na minha pele porque eu tô com muito poros abertos e o microagulhamento é muito bom pra isso vem pra várias outras coisas, né? o microagulhamento, quando a gente recebe o produto na pele ela absorve o produto 400% a mais do que na pele normal, sem o tratamento do microagulhamento então, o produto age muito melhor então, eu vou fazer na minha pele por causa desses poros e por causa da marquinha de expressão mesmo então, tá aqui ó, apliquei vou esperar secar a aplicação foi boa bem consistente e pra espalhar muito bom quando secar eu filmo aqui pra vocês verem como é que ficou já secou o produto pra sequinho, eu vou esperar o tempo que eles pedem de 15 a 20 em outro estarão pra sequinho e depois eu vou tirar, aí eu vou ver como é que a pele ficou e falo aqui pra vocês vou começar a tirar agora a mágica, vamo lá eu despedei 20 minutos, só de 15 a 20, né? eu despedei, pegando a tirar, e depois chavar com água vai sair bem fácilzinho eu li, essa mágica ajuda muito a fechar os poros e eu tô precisando, como eu falei, os poros vêm abertos e também tira todas as impurezas da pele além de hidratar, tem mais gente aí no rosto voltei, e o que que eu achei? sim, ela hidrata muito bem a pele eu achei, não fechou todos os meus poros porque tava bem aberto mas eu achei que deu uma disfarçada boa a pele, nossa, ficou muito hidratada muito hidratada então remove sim as impurezas e gostei tá bem aprovada pelo valor que foi eu não esperava muito dela não então gostei muito dessa máscara tá aprovada tá gente? eu comprei na chupinha se vocês quiserem eu deixo o local mas deve vender em várias lojas de produtos de beleza tá bem aprovada tá gente por aí então tá gente por aí e aí tá gente por aí Obrigado.